Meu Deus do Céu! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal dos irmãos MAMU! E hoje vai ser um desafio de falta com barreira! Fala galera, beleza? Tio Lê na área, é isso aí mesmo que vocês ouviram! Desafio de falta com barreira braba e só tem cara brabo aqui! Tá bom! Caio, Eric, Italo, Victor, Isaac, Leonardo, Murilo, Felipe! E essa daqui é a mais braba de todas! A barreira, a temida barreira! A gente vai determinar uma sequência aqui e vai batendo falta! Errou, sai! Terminou aqui a primeira rodada que a barreira está no centro, a gente muda a barreira de lugar! O último que sobrar fazendo gol é o campeão do desafio! Mistura, 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 mistura... Pronto! Léo, vai! Você é a primeira! Léo, seguinte! Acertou, está classificado para a próxima fase! Errou? É... vai! Já era! Vai, Léo! O Léo chamando a pressão! Barreirona? Mano que co... Léo, classificado. Mano, não aumentou a pressão agora, hein? Olha a cara dos manos. Se liga. O Léo lá já se consagrou. Que colasso do Léo. Isaac ajeita, porque agora o Léo meteu a pressão, hein? Preparado. Isaac mirou. Eu falo ou vocês falam? Em minha defesa, eu não sinto a falta de perto, só de longe. Sinto lhe dizer, mas você não está classificado para a próxima rodada. Próximo a bater, se concentra. O melhor de Mauá. O melhor de Mauá, Ítalo, na batida. Chama! E o goleiro defende! Ítalo, vamos fazer o seguinte. Quem acertou no gol, mas o goleiro defendeu, eu vou colocar numa repescagem e você fica aí que você vai ter uma surpresa. Agora, Felipe na batida. Ele ajeita, se concentra. E vai, se prepara! Errou! Pá, pra fora! Pá, pra fora! Pá, pra fora! Pá, pra, 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 pra... O que você tem a declarar, jovem gafanhoto? Ah, passou perto, né? Que tristeza. Próxima batida. Não sei bater falta. E agora ele vem falar que não sabe bater falta. Ele falou que era o maior batedor de falta de Mauá. Mentira! Agora ele se concentra e o Léo tá lá, tudo tranquilão, como classificado! Dá uma dica pra essa galera. Qual que é o truque pra você acertar o gol? Fala pra eles, fala. É só no seu pato. Ô, Léo, você não tem nem piedade, cara. Léo é muito brabo, então vamos lá agora. Eu não sei bater falta também. Ah, agora começam as histórias tristes. Música triste, abaixa a luz, é isso. Repete o que você falou. Aí, não sei bater falta, o vento tá forte aí. Falta, o vento tá... Arregou, arregou. Não vai acertar não, duvido. Vocês ouviram aí? Eric, repita. Duvido ele acertar. Vai lá, Caio. Aproveita que o vento parou. Eu já meti pressão nele. Caio? Que que é isso? Não, o Caio vai pra repescar, Caio. Repesca. Caje. Agora é o Murilo que parece um grilo. Vamos lá, pressão total, Murilo. No 7 metros. Olha, o bicho tem tranquilidade, hein? Será que o Murilo vai passar na primeira rodada? Não sei. Mistério. Murilo se prepara. A barreira está lá intimidando. Respirou. E o Léo tá lá. Tranquilão, senão... Tonecum. Que quebraque! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Oh, guys! Tonecum. 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 Mano, o velhinho tá fera, hein? Agora o goleiro vem pra batida. E quem vai pro gol, o Ítalo? É o melhor mandial face do Brasil. Você não pode dar spoiler, tá? Rolou um desafio aqui. 2x2 valendo o campo. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição. Só assiste lá, que você vai entender essas mensagens subliminares aqui. Assiste. Assiste, vocês vão ver o que ele tá falando. Vocês vão ver que ele vai querer receber um Pix depois. Ah, entendi. Agora não é pra ganhar. Vamos lá. Victor, como goleiro, foi bom. Agora eu quero ver como batedor de falta. Victor! O Ítalo feito um gato! A galera tá aqui ximbando. Caramba, oíta. Ela foi com tudo, hein? Dois classificados e três na repescagem. Galera, então é o seguinte. Como que vai funcionar a repescagem? O Murilo e o Léo já estão classificados. Quem ficou na repescagem vai pro desafio do travessão. Quem acertar o travessão tá classificado pra ir pra próxima fase junto com os classificados. Beleza? Se os três errar, já era. Vocês tiverem a segunda chance. Não aproveitou? Tchau, obrigado! Então vamos lá. Chama. Léo, tá até triste o coitado. Será que ele merece uma chance? O Felipe, olha lá. Olha a carinha dele. Olha a carinha do Felipe. Felipe, os meninos liberaram, tá? Abriram uma exceção, então você vai lá. Tem mais uma chance. Agora acabou. Eu sou bonzinho, mas nem tanto. Então vamos lá, galera. Caio, você foi escolhido pra ser o primeiro. Caio, tomou distância. Caio, classificado o Ítalo. Sentiu a pressão. Meu Deus do céu. O Ítalo pegou ar. Respirou fundo. Agora, será que vai... Oi, Ítalo. Agora, pesou, hein? Vai lá. O Ítalo tá com medo. Não! Ah! Felipe, você... Olha, eu não sou bom pra guardar segredo, não. O Eric falou assim, o menino tá ali chorando. Dá mais uma chance pra ele. Então vamos lá, Felipe. Você é o próximo. Felipe, agora na batida. Só falta o Felipe e o Victor, hein? Eu sei. Então vamos lá. Olha lá, a torcida tá positiva aqui. O Felipe é bom em desafio do Travessando e da Coruja, hein? Mas aqui é pressão. Ah! Felipe, não vai ter jeito. Duas chances já era. Hoje não é seu dia na mira. Vamos lá. Agora é o Victor. Agora é a vez do Victor. Será que ele vai se consagrar? Victor, se prepara. Errou! Errou! Que funciona o negócio. Então vamos lá. Agora três classificados. Murilo, Caio e Léo. Agora o bicho pega, hein? A barreira aqui vai ser na diagonal. E vamos ver quem vai se consagrar, hein? Eu vou no gol. Então o Felipe vai no gol. Vai lá, Felipe. Boa, boa, boa. O próximo a bater é ele. O habilidoso. O mestre da mira. Leonardo! O Léo dá uma alongada. O Felipe tá gritando lá igual uma gralha. Vai lá. Leonardo, não dá boi. Tchau! O Felipe tira na voadora. Próxima rodada. Ó, você tá na repescagem, hein, mano? Vamos lá. O Felipe tá intimidando. Vai lá, Caio. Chama na pressão, Caio. Defende o manto sagrado. Tomou distância. Tchum! Mais um na repescagem! Sai daqui! Galera, então agora é o seguinte. Se o Murilo fizer, ele é o campeão, certo? Se ele não fizer, se ele perder, ele tá desclassificado. E se o Felipe pegar, ele tá na repescagem. Repescagem é o quê? Desafio do travessão. E aí a gente vê quem tá mais afiado. Murilo, você tá confiante? Tô. Tá confiante? Será que você vai conseguir fazer o gol? Eu acho. Ou vai ser desclassificado? Eu acho que eu vou fazer o gol. Ou vai pra repescagem? Vou pra repescagem. Já desistiu do gol. O Felipe está lá, metendo a pressão no Murilo. Tipo um soldado. O Felipe está marchando. O que que é isso? Marcha soldado. Cabeça de papel. Quem não pegar o gol, vai peso no quartel. Para de conversa, tio Le. Vamos ver se o Murilo faz o gol. Ou não. Murilo, Murilo, você parece um grilo. Toma a distância. Um, dois, três e... Murilo pra repescagem. E capotou, capotou. Falta, ele fez falta nele mesmo. Falta de habilidade. Meu Deus. Qual que é a falta do quê? Falta de habilidade. Felipe, você deixou o cara com medo, cara. A bola foi... Parecia que ele chutou, sabe? Olha o barulhinho do chute, ó. Olha quando ele chutou a bola, foi assim, ó. Foi muito fofinho. Vamos lá, desafio de travessão. E vamos definir quem é o grande campeão da mira. Murilo, Léo e Caio. Vai funcionar o seguinte. Se mais de uma pessoa acertar, aí vai rodando de novo. Até todo mundo ser eliminado. Beleza? Agora, caso ninguém acerte na primeira rodada, a próxima rodada é o seguinte. O primeiro que acertar, ganha. Pra isso, vai ter que ter um lance de sorte. E pra ter um lance de sorte, vamos fazer um dois ou um agora pra ver quem vai começar nessa rodada. Dois ou um. Você é maluco, é? Ô, Léo, dois ou um. Você é o primeiro a bater. Caio. Par. Impro. Pronto. Você ganhou. Impro. Então, você é o segundo, o terceiro. Caio na batida. E o Felipe lá, tipo o Buda. Você toma uma bolada. É desafio de travessão. É muito desaforo acertar nele lá. Vai, Caio. Sente a pressão. Sente a pressão. Sente a pressão. Tchouim. Ó. Errou. Mas não é o fim. Porque se todo mundo errar, tem a segunda chance. Agora na batida, ele. Leonardo. Que é minha dupla sertaneja. Leandro e Leonardo. Vai, Léo. O que é isso, Léo? O vento tava muito ventoso, tava muito gelado. E o Nair é isso mesmo. Murilo, agora na batida. Será que ele vai se consagrar? O que é isso, Dona Maria? Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. E um, dois, três e... Fui! Fui! Se não curtir, vai ficar a mão de alface igual o Ethan. E se não entendeu, tem que ver outro vídeo. Link na descrição, um, dois, três e... Fui! E o homem macaco correndo atrás de mim O homem macaco que não tem alma E 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 o homem macaco que não tem alma